Bem-vindo ao canal Fócai 100 Geovara Alparone vai estar no novo show do Lucas Neto Entre aqueles aventureiros Lucas sempre faz os shows com os aprendizes dos aventureiros Dessa vez vai estar aqui com uma participação especial Se você quer ver o show do Lucas Neto com a Gi Dá like e se inscreve aí Quem tá se animado aí? Vai ser a praia mais animada do mundo Então se preparem, eu quero saber, vocês paixão de música? Se preparem, porque hoje vai ser um show muito divertido Com muita... Comente, enquanto isso, o show não acabar O que você estava falando pra vir no Super Jovem? Ah, a gente estava falando sobre a nossa amizade Isso é muito importante, Mente A amizade é uma das principais características dos aventureiros De viver em público Super Jovem Devemos sempre respeitar os nossos amiguinhos E aceitar os nossos amiguinhos no jeito que eles são Combinado? Fiquem aqui na bênção e os seus aventureiros Super Jovem, eu preciso da ajuda de vocês Olha, lembra que eu comentei sobre dois irmãos novos Que saíram da floresta do Rio? E eles conseguiram invadir a nossa cidade E a gente não consegue encontrá-los Dúpedes! E aí